Essa aqui consegue fazer mágica e prova, porque a mágica dela é o preço baixo, né Mayumi? Shop 370 assim arrasando nessa semana. E por que não aproveitar e já comprar presente de final do ano? Já compra pra família inteira, pra criançada toda se vestir muito bem. Vamos começar com esses conjuntos, Mayumi? Conjuntinho infantil, 399. Tem pra menino e tem pra menina com saída. Motivos muito gracinhas pra você, 399. Tem várias. Camiseta de viscose, 399. Estampada, 399 de viscose. Aqui você tem... Coletom, tem lisa e tem com faixa, 399 e cordão. E várias cores, gente. 399. Camiseta adulto, 299, com várias estampas, escritos. Olha só, bonitas demais. Tem várias cores também pra você escolher. Aqui você tem bermudas de cóton. 299. 299, tem várias cores. É um cóton muito bom, hein Mayumi? É, tem bastante cor. Aqui você tem camisetas. 199. Dá pra acreditar? Essa aqui é adulto. O 199, gente, isso é muito barato. Agora aqui, conjuntinhos infantis. 199. Com bermudinha. Qual é a numeração? De 2 a 6. De 2 a 6, com bermudinha e várias estampas. Camiseta infantil. Também várias estampas. 199. 199. E bermudinha também, com cordãozinho. 199. 199. Gente, isso aqui é pra arrasar. Essa semana eu tenho certeza que não vai sobrar nada aqui, viu Mayumi? Com esses preços. Vai vender bastante. Vai vender bastante. Amanhã e domingas vocês estão abertos, né? Estamos. Às 9 às 18. Coelho Lisboa. A produção vai até sábado. Coelho Lisboa. É, 393 no Tatuapé. E o telefone, Mayumi? 217-9374. Isso é porque ela tá gripadinha. Ela pediu pra não falar muito, né? Aproveita. Shopping 370. Preços incríveis, hein? E o telefone, né?